Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lô Felipe e eu sou aqui com a Lívia do setor de revisão pra gente explicar realmente o que é esse setor. Tirar algumas ilusões que eu tinha e que eu fiquei, meu Deus, é assim mesmo. Explica como é que é essa destruição de ilusão de que vocês trabalham diretamente com o livro pronto, bonitinho, mas que não é exatamente assim. Não, não é exatamente assim. Na verdade, a gente trabalha com o livro, com texto, desde quando ele chega do autor até quando ele vai pra gráfica. E isso é um processo longo. O livro chega, ele é revisado, depois que ele é revisado, alguém faz as correções, depois que alguém faz as correções, outra pessoa confere e depois vem a prova da gráfica. É tudo feito pelo computador. É tudo feito pelo computador. Muitas vezes a revisão é feita no papel, mas até quando ele ganha o formato de livro, ele ganha outros elementos, ele ganha a numeração de página, a fonte muda, de acordo com o livro. E isso também é revisado. E isso também é revisado, que é quando chega, quando o livro é diagramado e depois chega a prova da gráfica. São quantas revisões antes de ir pra gráfica? Tem a revisão 1, se for necessário, pode ter a revisão 2. Muitas vezes tem uma leitura final, de forma que a gente possa garantir que o livro chegue da menor forma possível pro leitor. O Grupo Autêntica é bem vasto, ele trabalha com 4 selos diferentes, com focos diferentes. Como é a diferença dessa, como é a relação dessa revisão desses 3, 4 selos? Ser revisou no Grupo Editorial Autêntica é ter uma flexibilidade pra lidar com vários gêneros. Por exemplo, o selo Autêntica, ele publica livros de, digamos assim, alta literatura, livros de filosofia, de psicanálise, que tem um público mais restrito. É um estilo completamente diferente, por exemplo, da Gutenberg, que trabalha com ficção, livros infantil-juvenis, jovem adulto. Então, a revisão, pra lidar com isso, tem que ter uma flexibilidade, porque, por exemplo, a revisão de um livro com um público, por exemplo, acadêmico, requer aplicação de normas rígidas. E essas normas, necessariamente, não se aplicam aos outros estilos. Então, muitas vezes, é saber transgredir as normas. São vários olhares. Isso é legal. Não é só livro que a revisão, que o setor de revisão faz. Tem o que mais que vocês fazem? Em torno do livro, giram vários outros textos. Então, a gente tem desde os textos de orelha do livro, contra a capa, até os textos de divulgação, que vão dar suporte pra produção do livro. Tem um monte de processo antes de pegar realmente o livro físico. Sim, mais processos. Tá muito destruindo ilusões aqui, de que a galera que trabalha com o livro lida todo dia, diretamente. Todos os setores pegam ali o livro bonitinho em mãos. Mas não é exatamente assim. Até chegar o livro pronto até a gente, tem um bom trabalho. Nós esperamos que você tenha gostado. Essa série é longa, apresentando todos os setores da editora, mostrando pra você o que é e o que não é. As ilusões destruindo ali, coraçõezinhos. E vou deixar linkado ali embaixo a playlist com todos os vídeos que vão saindo bonitinho. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!